No castelo ponho o cotovelo Em alfama descanso o olhar E assim desfaço o velo de azul E mar À ribeira eu encosto a cabeça Almofada da cama do Tejo Com lençóis bordadas à pressa Na cabraia de um beijo Lisboa menina e moça menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Teus seios são as colinas Varina Peregrão que me traz à porta Ternura Cidade à ponte de luz Bordada Toalha à beira-mar Estendida Lisboa menina e moça amada Cidade à mulher de mim Minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um pombo te olha e sorri És mulher de rua E no bairro mais alto do sonho Põe o faldo Que soube inventar Aguardente de vida E medronho Que me faz Cantar Lisboa Lisboa menina e moça menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Teus seios são as colinas Varina Peregrão que me traz à porta Ternura Ternura Cidade à ponte de luz Bordada Toalha à beira-mar Estendida Lisboa menina e moça amada Cidade mulher de mim Minha vida Fim